Para variar as informações que eu tenho, não são das melhores. O que aconteceu? Há um cargueiro que ruma em direção a costas de Israel. Sim, nós também temos essa informação. É mesmo? O Benjamin está indo com uma tropa para lá, para tentar resgatar alguns fugitivos que chegarem ao litoral. Eu sinto muito dizer, mas talvez ele não consiga, Brenda. Por quê? Ricardo tem exatamente a mesma informação e vai bombar de ar o navio. Meu Deus. Será que você consegue avisar o Benjamin do risco que eles estão correndo? Eu vou tentar. Consiga, por favor. Agora eu e Melina precisamos ir. Espero ter melhores notícias da próxima vez. Onde é que você estava? Você contava, você não vai acreditar. É uma piada, Greta. Esqueci que você não tem senso de humor, é mais robótica que eu. Olha, Melina, não tem tempo para isso. Daqui a pouco as pessoas estão chegando para o lançamento. Sim. Estava checando as coordenadas. Ótimo. E aí? Tudo ok para o bombardeio. Perfeito. Vamos nos divertir um pouco. Mas eu estava sentindo falta disso. Da adrenalina, não é, filho? Não, Babu. De sangue. Droga de rádio. Benjamim, consegue me ouvir? Não muito bem, mas o suficiente. Brenda, você está usando a frequência segura? Estou. Não se preocupe com isso agora. Mas tem uma coisa que pode atrapalhar muito, nossos planos de resgate. Espera aí, o que você está falando? O Ricardo também sabe do cargueiro. Ele vai bombardear o nazi, Benjamim. Meu Deus. Foi o próprio Adriano que me alertou. O Ricardo vai matar todos lá dentro, Benjamim. Sempre que estou aqui, me sinto como se estivesse jogando um videogame. Com uma vantagem. As mortes são reais. Fácil, Nora. Ricardo, você tem certeza que você não prefere refletir um pouco mais sobre esse bombardeio? Refletir mais e por que eu faria isso? É que pode haver crianças no navio. Pensou nisso? Ah, Baba, achei que soubesse. Eu odeio crianças. Acontece que a morte de crianças nunca causou bom impacto na mídia e você é uma figura midiática. Você pensou nisso? Eu tenho conhecimento disso. E é por essa razão que essas mortes serão contabilizadas na conta dos fanáticos irresponsáveis que lotam um navio de carga com pessoas. Muito bem colocado, Ricardo. Desculpe, vocês podem me chamar de ingênuo, mas eu achei que o principal objetivo do governo único era trazer mais pessoas para a marca. Correto? Não é ingenuidade a sua, não, Babu. Você está certo. Mas então para que naufragar esse navio? Cadáveres não podem ser marcados, pelo menos até onde eu sei. A resposta é simples e depois dela não vou tolerar mais interrupções, Babu. Porque eu quero, porque eu posso. Eu já fui bonzinho demais com essa gente que, apesar dos meus apelos, segue fugindo de mim. Parece até que tem medo. Sendo assim, que morram. Isso, Ricardo, é assim que se fala. É o que esses traidores merecem. Alan, quando eu falei que eu não toleraria mais interrupções, não me referi a sua mente a Babu. E sim, no contexto geral. Perdão, Ricardo. Será que agora podemos prosseguir? Os caças já estão em posição? Dentro de alguns minutos, senhor Ricardo. Alan, você que nunca faz nada, aproveite e providencie uma garrafa de champanhe para comemorarmos a morte desses fujões quando a missão estiver cumprida. Ricardo, se você quiser, eu posso pedir... Não, Alan, eu pedi a você. Espero que se sinta honrado por essa diferença. Muito honrado, Ricardo. Eu já trago o champanhe. Com licença. Mas vai matar muitas pessoas. Tem crianças. Mulheres e bozes. É exatamente isso que ele quer, Ana. Benjamin, sai daí e volta enquanto é tempo. Vai morrer todo mundo. Vocês não vão ter quem resgatar. Quem está correndo, é risco de não voltarem vivos. Eu acho que a Brenda tem razão, Benjamin. Não, Ana, não, a gente não pode fazer isso. E se um bote conseguir chegar até a praia? Uma pessoa sequer conseguir nadar até aqui, o esforço dela vai ser em vão. Não vai ter valido a pena nada. Mas as chances são minhas. Não importa, não importa, Ana. Se vocês quiserem ir embora, tudo bem. Podem ir. Agora eu vou ficar. Se for da vontade de Deus, eu estou pronto para morrer. Agora, se eu conseguir salvar uma pessoa que seja, o meu sacrifício vai ter valido a pena. Nós vamos ficar. Isso é para morrer. Nós vamos morrer juntos. Nós vamos ficar. Então continue monitorando o noticiário e a movimentação das tropas do governo único. Qualquer coisa errada, me avise, por favor. Que Deus esteja com vocês. Ele está, Brenda. Ele está. Benjamin. Olha aquilo. Olha lá. Lá. Só pode ser ele. O cargueiro. O cargueiro. Os positivos. É o cargueiro. Vou ter que esperar o dia todo para bombar esse navio. Não, senhor Montana. Caças em posição. Faço teu comando, senhor. Finalmente. Ricardo. Eu disse sem mais interrupções, Pablo. Ou vou pensar que você está preocupado não com a marca, mas com a vida dessas pessoas. Pior. Do lado delas. Eu sou Cris, disse. Deixa eu falar. Melhor assim. fogo desses miseráveis. Meu Deus. Tá bom. Tchau, tchau.